Creio que podemos, juntos, começar a recapitular a lição. Não sei se terei capacidade para vos recapitular a lição, porque achei esta lição demasiado pessoal. É uma lição que fala a cada um de nós individualmente, de forma que é um pouco difícil estar a falar para muitas pessoas. De qualquer forma, vamos tentar juntos recapitular o que estudamos ao longo da semana. Para isso, nós precisamos de uma boa dose, como diz Jesus, do seu Espírito. Eu gostaria que juntos pudéssemos baixar a cabeça para orarmos, pedindo a sua presença no nosso meio. Eterno e Santo Pai, sabes quão importante é para nós percebermos a tua palavra, compreender a tua palavra, aplicar a palavra na nossa vida. E queremos então agora, neste momento, perceber bem a mensagem que tens para cada um de nós, para não só aplicando nas nossas vidas, outros possam ver quem dirige a nossa vida. Que o teu nome esteja sempre presente na nossa mente, e por isso pedimos a tua presença no nosso meio, a presença do teu Santo Espírito que nos ajude a abrir o nosso pensamento, o nosso entendimento e que possamos assim, mais uma vez, louvar o teu nome. E que o teu louvor seja depois continuado, eternamente, te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Não sei se repararam quem estudou a lição que este livro de Daniel é a sequência dos outros dois livros que nós estudámos anteriormente. Em termos históricos, é exatamente a sequência. não poderia ter sido escolhido o melhor livro que este de Daniel para vir depois de Esdras e Neemias. Estamos de acordo? Temos dúvidas? Vamos tentar esclarecer mais daqui a pouco. Há pouco estava a conversar com a minha esposa e dizia que, no domingo passado, comemorei 50 anos de batismo. E há mais de 50 anos que sou moderador das calças batidas. O tempo passa. A minha mãe dizia que queria ver Jesus voltar em vida. E ela vai vê-lo. Mas porque ressuscitou. Não porque permaneceu em vida. Estou convencido, como nós dizíamos na nossa classe moderadores, que não teremos muitas gerações à nossa frente antes que Jesus volte. Estou convencido disso. Já tenho duas gerações depois de mim. não sei qual delas vai ver Jesus voltar sem passar pela morte. Daniel é um livro particular. Um livro para quem quer estudar um pouco de história. Nunca fui grande aluno de história. até ler um livro que me começou a entusiasmar para o gosto da história. Um livro... É assim uma coisinha pequenina. O grande conflito. Já leram? Aquilo é a história segundo a Bíblia. e comecei a entusiasmar-me pela história. E quando nós entusiasmamos pela história, não podemos... não podemos... deixar de gostar do livro de Daniel e de Apocalipse. Conhecemos a história de Daniel. Penso que não há ninguém que não conheça. Senão, muito rapidamente, posso dizer. Um jovem. Não se sabe a idade. 17, 18 anos por aí. é levado da sua terra e migra por força, não por vontade, para um sítio onde os hábitos eram completamente diferentes daqueles que tinham sido os seus hábitos educacionais, a sua educação, a sua cultura, a sua língua, esquece. Como nós costumamos a dizer. É tudo novo. Religião. Tudo novo. Espiritualidade. Não tinha nada a ver. Este jovem, com mais alguns, integrados neste ambiente, agora tem que mostrar quem são, pela diferença. Pela diferença. e é este jovem que escreve um livro maravilhoso, como o livro de Daniel, que vamos procurar estudar ao longo deste trimestre. Mas há algumas particularidades muito importantes que nós temos que ver e que são muito importantes para nós. E a lição foca nisso tudo. Primeiro, falámos na questão da estrutura e da localização deste jovem, Daniel, num meio completamente estranho. Hostil. Obrigado. Hostil. completamente diferente daquilo que ele estava habituado. Ele teve que se integrar. Nós também já fizemos isto na nossa vida. E olho para a minha esposa porque estávamos juntos. E uma vez, no Togo, onde estivemos integrados como missionários durante seis anos, uma autoridade disse-me, o Togo não precisa de si e pode-se ir embora. E eu disse, realmente, o senhor tem toda a razão. Quem tem que se integrar na cultura do país sou eu. Não é o país que tem que se integrar na minha cultura. É a mesma coisa como os nossos amigos agora que temos aqui entre nós de várias nacionalidades. Temos que refazer tudo de novo. Imaginamos um pouco Daniel neste ambiente. Quando temos algo de comum, ainda é como o outro. Se temos, por exemplo, a nossa espiritualidade que é em comum, o que acontece? Quem é adventista do sétimo dia encontra sempre uma igreja mais ou menos por todo o mundo. Não encontrei em Bali, mas tivemos lá muito pouco tempo para saber se havia ou não. Mas seguramente que vamos encontrando noutros sítios. Eu estive na Finlândia, fui assistir a um culto, não percebi nada. Mas a melodia era bonita que eu conhecia. A palavra que eles utilizaram era a Bíblia. Uns termos eu percebia e ia ao texto e lia à minha maneira. Mas quem está estranho sou eu. Não é? Não são os finlandeses. Não é? Portanto, é neste âmbito que é bom que nós estruturemos um bocadinho o pensamento de Daniel e a forma de agir de Daniel. O livro de Daniel, de uma forma geral, nós associamos a catástrofes, a mensagens que são só de destruição, é só, enfim, é só o terror, entre aspas. Sabem que o que aconteceu há dois ou três dias atrás já falam no Apocalipse. e Apocalipse quer dizer revelação. Que foi uma revelação? É, seguramente. Que é uma sequência histórica? Seguramente também. Seguramente também. Que está previsto por Deus com toda a certeza. Mas o grande centro do livro de Daniel como diz a nossa lição quem é? Cristo. Jesus. Onde é que a gente o encontra? Logo no princípio. Logo no princípio. Reparem, qual é a resposta que Daniel dá a Nabucodonosor quando lhe vão perguntar acerca do sonho? Eu não sei. Mas existe um Deus. E esse vai-te fazer revelar o que vai acontecer no futuro. Por outras palavras, Daniel diz, olha, não sou eu que falo, mas é o meu Deus que fala por mim. Quantos de nós temos essa autoridade para dizer a mesma coisa onde estamos? Já pensámos nisto? Aqueles três jovens que se recusaram a dobrar os joelhos perante a estátua foram parar a uma fornalha aquecida quantas vezes? Sabem, não é? Sete vezes. Aqueles que os atiraram lá para dentro sabem o que é que lhes aconteceu? Morreram. Queimados. E o que é que eles faziam lá dentro da fornalha? Quantos? Passeavam quantos? Quatro. O próprio imperador olha para ali este é semelhante ao filho do homem. Quem é este filho do homem? Jesus Cristo. Vemos mais uma vez Jesus no meio disto tudo. No final vamos ver uma outra indicação de Jesus no final da lição. Eu vou pedir a alguém que me leia um texto. Há de ser Daniel capítulo 10. já digo os versículos porque eu não consigo ler sem chorar. Portanto, vou pedir a alguém que pelo microfone me leia mas já há de ser no final da lição. Para nós porque eu quero realçar uma outra coisa que a nossa lição também fala e que acho que é o sumo da nossa lição. Acho que é o sumo desta lição. Agora, tudo isto que é mais ou menos histórico é importante nós percebermos nesta fase do estudo do livro de Daniel eu acho que é prioritário. Full crawl. Primeiro, qual é o fio condutor de toda a Bíblia? Jesus Cristo. Desde o Génesis até o Apocalipse. Jesus está presente na criação. Temos dúvidas? Alguém duvida? Jesus está presente. Jesus está presente. Jesus está presente no outro extremo na restauração. Duvidamos? Alguém duvida? Quem é que vem na nuvem dos céus? É Jesus. Esse é que é o momento do restauro do resgate de cada um de nós. O apóstolo Paulo descreve isto de uma forma tão linda tão linda tão linda que às vezes eu tenho dificuldade em perceber se vou lá estar. Eu queria tanto. Enfim. Isto o querer nem sempre é o poder, não é? Agora, tudo isto creio que não há dúvidas nenhumas que Jesus é o fio condutor do livro de Daniel. Como é o fio condutor do livro do Apocalipse visto que nós não podemos dissociar muito estes dois livros. Estão em paralelo um com o outro. Mas agora voltando outra vez à parte social de Daniel. Daniel falava duas grandes línguas habituais na altura o hebraico e o aramaico cuja estrutura mental não é propriamente semelhante à nossa. A nossa estrutura mental ocidental é muito simples. Quando nós lemos um livro muitas pessoas vão ver ler só a parte final. O que lhes interessa é a conclusão. Então vão à parte final esquecem o resto e podem chegar a boas conclusões. Agora a estrutura mental dos hebreus e dentro da cultura aramaica é diferente. Temos que ler o livro todo senão não conseguimos perceber muito bem. e quando eu ouvi alguns comentários há um comentador que eu gosto muito de ouvir o professor Leandro Quadros que ele fala em quiasmo Guida quiasma diste alguma coisa? Comecei a pensar foge isto está realmente escarrapachado nos meus olhos. que asma em termos de tradução quer dizer cruzamento cruzar uma estrutura que sobe outra que desce uma vai para um lado outra vai para o outro. Sabem que em termos médicos quando temos um AVC do lado direito qual é a parte que fica paralisada? é o lado esquerdo porquê? Por causa do quiasma. Quando é o lado esquerdo que fica afetado o que é que fica paralisado? O lado direito. Porquê? Por o mesmo quiasma cruzamento. Porquê que isso existe? Vocês sabem porquê? Por duas razões. Eficácia e rapidez. Parece estranho, não é? Agora o cérebro da mulher isto é um pequenino de detalhe que vou vos dar não é exatamente igual no seu funcionamento que o cérebro do homem. O quiasma no homem é muito mais limitado. Na mulher é muito mais integrado. Por isso é que na estrutura mental da mulher há uma caixa. Vai tudo lá para dentro. Tudo. E quando a mulher quer tirar uma coisa sai tudo. Está tudo na mesma caixa. O homem tem uma estrutura mental por caixas. Pimba, 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 e cada uma vai para o seu sítio. Por isso é clássico que o homem não consegue fazer mais do que uma tarefa de cada vez. Porque só está a usar uma caixa de cada vez. É uma realidade. Não podemos fugir a ela. Mas isto tem uma razão de ser. A guia está a levantar e eu vou já a dizer alto. e o homem consegue ter uma caixa que diz lá nada. E se um dia perguntarem ao vosso marido minhas irmãs o que é que estás a pensar? E se ele disser nada ele não está a mentir. Quem vos garante é quem pensa em nada também. Por isso é que o homem mais facilmente é pescador. A partir de terra. lança. Duas horas depois e vem um anzol sem minhoca. Foi comida. Lança outra vez. E fica o dia inteiro. Alguma senhora consegue fazer isso? É a exceção. A senhora que fizer isso é uma exceção. Para confirmar a regra. O que asma é importantíssimo para que nós possamos estruturar melhor o nosso pensamento. E repararam na lição como as coisas estão estruturadas no livro de Daniel. Por exemplo o capítulo 2 de Daniel vai cruzar com que capítulo? Com o capítulo 7 de Daniel. Onde há uma repetição. Porque é outra questão que também já vamos falar a seguir. Por exemplo o capítulo 4 a 3 de Daniel vai cruzar com que capítulo? O capítulo 6. Então mas o capítulo 4 está depois do 2. Deveria ser o capítulo 9. Por exemplo o capítulo 4 de Daniel vai cruzar com o capítulo 5 logo a seguir. Duas coisas importantes. Na estrutura mental na estrutura de pensamento de pensamento hebraica e aramaica é preciso repetir. Estávamos a falar há pouco de repetição. Uma vez ouvi um pastor dizer sempre que a Bíblia refere duas vezes o mesmo assunto é porque esse assunto é extraordinariamente importante no sentido da nossa preparação para a salvação. sempre que Jesus diz duas vezes a mesma coisa isto é extraordinariamente importante e Jesus diz tantas vezes muitas coisas então pensemos que isso é muito importante na questão da nossa salvação. Por outro lado a repetição não é sequencial como nós estávamos a ver na nossa classe de moderadores. a primeira visão vai cruzar e vai ser completada com a última descrição da visão também de Daniel. E reparem que no livro de Daniel há uma repetição da visão que foi dada a Nabucodonosor mas primeiro aparecem metais depois começam animais depois começam animais com uma estrutura completamente estranha então um leopardo com asas já alguém viu? eu nunca vi cresci em África mas nunca vi via leopardos ao vivo via cores mas com asas nunca vi nenhum. Um animal que é torto de um lado e consegue andar como deve ser mas o que é isto? Um animal que tem costelas na boca a sair assim para a boca coisas esquisitas não é? Místicas misticismo relacionado com o tipo de estrutura mental do povo onde estava integrado eles adoravam animais esquisitíssimos então seguramente poderiam perceber melhor por estas vias do que nós hoje poderíamos eventualmente perceber portanto há uma razão de ser por isto estar estruturado desta forma e a conclusão onde é que ela vem? lembra-se que eu tinha falado nós quando lemos um livro vamos ver a parte final temos a conclusão a conclusão onde é que ela está? no meio portanto se eu quero receber a conclusão tenho que ler o livro todo não tenho outra hipótese a Sónia quer falar eu queria dizer duas coisas a primeira é quando adquiri o nosso semestrário pensei outra vez Daniel porque já há relativamente pouco tempo estudámos Daniel e também Apocalipse etc mas ao ver depois a introdução e percebendo em termos espirituais o quão importante são estas lições eu vejo que o povo de Deus está a viver um tempo crucial e já vamos miuçar um bocadinho as diferenças das profecias clássicas e das outras profecias mas calhar para nós que vivemos neste tempo temos que compreender que para nós estas profecias não são condicionais nós vamos vivê-las e temos que estar preparados para aquilo que vem um outro aspecto é também a questão propriamente da revelação além destas coisas todas se cruzarem nós percebemos que a revelação vai sendo progressiva portanto primeiramente temos uma estátua que é tudo muito fácil de compreender mas depois a profecia vai alargando vai alargando até chegar aos tais animais estranhos e daí a importância de compreender o livro todo de Daniel se eu compreender a estátua eu vou depois alargar um bocadinho mais com a ajuda do Espírito de Deus para compreender o resto e creio que esta questão é muito importante não só de nós vermos os acontecimentos que estão à nossa volta mas que nós vamos viver estes acontecimentos e temos que estar preparados para eles daí a importância e já agora avançamos para um pré-termo eu só uso termos técnicos Guida um pré-termo quer dizer antes do termo gostaria de ler o que diz a irmã White no livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangelicos ela diz o seguinte há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus vou repetir há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer a atenção como nunca antes na história da nossa obra a luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias Daniel capítulo 12 versículo 4 encerra isto só vai ser compreendido no final só para agradecer a Sónia o que disse muito obrigado e vai mesmo a propósito portanto nós temos que pensar sempre no estudo do livro de Daniel nesta sequência e com estes interesses há razões especiais para ir estudar a sequência dos impérios no capítulo 2 ou no capítulo 7 ou no capítulo 8 dependendo daquilo que nós pretendemos dependendo do espírito daquele que nos está a perceber se será unicamente uma coisa historicista o capítulo 2 chega no entanto reparem no capítulo 2 e corroborando o que disse a Sónia ainda agora no capítulo 2 é dito que em determinada altura mesmo no final da visão há uma pedra lançada sem mãos portanto tem vida própria tem autonomia quem é que pode ter vida própria e autonomia senão Deus e vai bater em que parte na parte mais frágil da estátua sabem que agora há todo um fenómeno que vem evoluir desde há 2 ou 3 anos atrás chamado Brexit vocês já ouviram falar e o que é certo é que eu ouvi um comentarista político fazendo a crítica do que foi a política europeia durante o ano 2019 é um indivíduo que eu gosto de ouvir na rádio e ele dizia neste momento o país que era mais forte na União Europeia que é a Alemanha é um dos países mais frágeis dentro da estrutura da União Europeia então provavelmente o que vai acontecer eu ouvi isto da boca de um político de um indivíduo que faz comentários políticos ele diz provavelmente o que vai acontecer é a desestruturação completa da União Europeia onde é que eu vi isto? há muitos anos atrás antes da União Europeia existir onde é que eu vi isto? portanto o que nós conhecemos da palavra de Deus pode com toda a certeza com toda a segurança ser confirmada pela história universal porque quem é que é o dono da história? é Deus alguma coisa passa ao lado? zero não passa nada ao lado daí a importância brutal de nós compreendermos estes dois livros como Daniel e Apocalipse não sei porque sou um apaixonado por estes dois livros e convido cada um de nós a ler dois livros interessantíssimos Daniel Revelado Apocalipse Revelado para perceber bem a estrutura profética destes livros agora que falámos em profecias estudámos nesta nesta lição que há dois tipos de profecias essencialmente a chamada profecia clássica e a profecia apocalíptica eu conheço um ser extraordinário que um dia deixou o céu e veio morrer por mim que no capítulo 24 de São Mateus faz a descrição destas duas profecias juntas e outro ouvinte que escreveu chamado Lucas que era meu colega de profissão escreve em Lucas no capítulo 21 a profecia a profecia clássica é uma profecia que diz respeito a algum acontecimento no futuro senão não é profecia a história mas pode ser condicional por exemplo uma destas profecias condicionais clássica por isso aqui a profecia clássica Jonas Deus diz aquela gente não presta pronto falando português esses são como os antidelevianos a mesma matéria a mesma ação aquilo é gente que não presta para nada tem que acabar com aquilo olha Jonas vai lá dizer que eu vou dar cabo deles vou acabar com eles ó senhor mas eles vão me ouvir não interessa vai eu estou a falar assim a aligeirar o que Deus disse a Jonas e Jonas contrariado mas vou parece que me identifico muito com ele diz o que? eles não me vão ouvir eles não ouvem nada não querem saber nada daqueles que vêm de fora e que dizem meia dúzia de palavras quanto mais agora ir lá e dizer coisas contra eles o desgraçado do Jonas durante uma semana lá anda ele de um lado para o outro o megafone que ele tinha não sabem qual era? a voz não é nada e começa a falar aquela gente e interessante até os animais fizeram jejum e esta até os cães não comeram e o que é que aconteceu a Deus? o que é que Deus fez? opa pronto esquece estás a ver? vamos chamar mentiroso o ego o mentiroso sou eu isto é uma profecia clássica pode ser condicional qual é a grande diferença em relação à profecia apocalíptica? a profecia apocalíptica primeiro diz sempre respeito a tempos que podem não ser tão próximos assim podem ser muito distantes mas são tempos que não dependem do ser humano a nossa atitude não vai variar absolutamente nada o cumprimento desta profecia mesmo se o mundo todo se converter graças a Deus por isso seria tão bom Jesus vai voltar porque ele vai buscar esses também todos Jesus vai voltar isto é uma profecia apocalíptica dentro destas profecias iam de reparar as únicas profecias que têm tempo mais ou menos definido exceto a de Jeremias que dizia ok vocês vão estar lá naquela zona 70 anos depois vão voltar é uma profecia porque ele disse antes é a única que tem tempo e quantos anos foram? 70 estão a ver que é literal o ano é literal nas profecias apocalípticas nós temos que ter em conta outro pequenino detalhe importante que o próprio Jesus ensina muito antes já em Levítico lembram-se daqueles espias que foram espiar quando estavam quase à porta da terra de Canaã foram quantos espias lembram-se? 40 e eles foram ver e quando voltaram o que é que eles traziam como relatório? todos havia duas exceções Josué e Caleb epá não é tanto assim aquilo é uma desgraça aquilo não vale a pena os indivíduos são grandes como tudo a gente não chega aos calcanhares deles quanto mais agora estar a combater aquela gente eles têm uma força uma coisa brutal mas vocês veem as uvas que eles têm é aquela velha história do copo meio cheio ou copo meio vazio não é? dependendo da perspetiva com que nós vemos a realidade e Jesus disse ok vocês tiveram espiar quanto tempo? 40 dias agora vão começar a passear aí durante 40 anos e ele diz muito claramente por cada dia um ano agora entramos naquilo que nós tínhamos dito no início é que isto é a sequência de Esdras e Neemias o livro de Daniel vem na sequência do estudo de Esdras e Neemias não é por acaso vamos ver uma profecia Daniel capítulo 9 a partir do versículo 25 até o versículo 27 é a única profecia que nós vamos tentar desdobrar e perceber um bocadinho só para perceber esta questão do valor dia ano capítulo 9 versículo 25 sabe e entende ou seja fixa ouve mas guarda desde o que quer dizer a palavra desde? é uma referência temporária estamos de acordo firma a partir de afirma um tempo preciso desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido desde que vocês saíram de Jerusalém estiveram por lá 70 anos agora tem que voltar aquilo ficou tudo destruído e quando houver esta ordem oficial desde essa altura até o ungido quem é o ungido? temos a certeza que Jesus é o ungido espero bem que sim quanto tempo vai ser sete semanas e sessenta e duas porque é que está separado podiam falar em sessenta e nove semanas porque é que a profecia diz sete semanas e sessenta e duas quanto tempo levou Jerusalém a ser reconstruído reedificado reorganizado o povo para que tivesse uma nova estrutura social e religiosa sabem quantos anos é que se passaram? sete semanas foram sete semanas a história diz que foram quarenta e nove anos sete semanas se dividirmos isto por dias quantos dias são? quantos dias tem uma semana? ai a matemática vocês conhecem a tabuada? sete vezes sete pronto quantos anos foram necessários para reconstruir Jerusalém? quarenta e nove anos a profecia cumpriu-se portanto a partir deste momento até a vinda de Jesus são mais sessenta e duas semanas façam contas já estou como um que foi primeiro-ministro em Portugal estão a ver a importância do de percebermos que aqui o tempo é contado de uma forma diferente do que da profecia de Jeremias que são setenta anos ok estamos de acordo com isto setenta semanas quantas quantos anos são? 490 e o que é certo é que Jesus começa o seu ministério exatamente sessenta e nove semanas depois da reconstrução de Jerusalém da reestruturação da sociedade de novo claro que foram sessenta e nove semanas vezes sete façam as contas só para mostrar que tudo quanto são profecias apocalípticas se contiverem um tempo definido esse tempo é sempre dia igual a ano ok temos outra profecia muito interessante dois mil e trezentos tardes e manhãs temos uma outra profecia que é dito por tempo tempos e metade de um tempo ou é dito mil duzentos e sessenta dias ou o apocalipse diz que são quarenta e duas semanas há diferença é tudo igual fator tempo não podemos ir numa questão literal porque isto porque isto não vai ser possível relacionar com a história que confirma o acontecimento que é perdido portanto é sempre esta questão dia ano e agora vem para mim a parte mais interessante e mais importante da lição há dúvidas ninguém intervém não estou fartos de ouvir eu não digo que estou farto de falar mas também gosto de vos ouvir como é que esta mensagem pode ser contemporânea para mim lembram-se como começamos a primeira parte da nossa lição diz que há um fio condutor em todo o livro de Daniel quem é este fio condutor? Jesus Cristo Jesus Cristo é um ser abstrato para mim se o for é tempo de mudar a minha maneira de pensar Jesus Cristo tem que ser o centro de mim agradecia que alguém me lesse este texto Daniel capítulo 10 a partir do versículo 8 até o versículo 15 Daniel capítulo 10 versículos 8 a 15 versículo 15 Fiquei pois eu só e vi esta grande visão e não ficou força em mim e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio e não retivo força alguma contudo ouvi a voz das suas palavras e ouvindo a voz das suas palavras eu caí com o meu rosto em terra profundamente adormecido e eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos e me disse Daniel homem muito desejado está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés porque eis que te sou enviado e falando ele comigo esta palavra eu estava tremendo então me disse não temas Daniel porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar perante o teu Deus são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias e eis que Miguel um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias porque a visão é ainda para muitos dias e falando ele comigo estas palavras abaixou-se o meu rosto e amudeci isto é uma conversa entre quem entre Daniel e como é que nós identificamos quem está a falar com ele é no versículo 13 então Miguel quem é Miguel é mais do que um anjo é Jesus comandante-chefe do exército do universo Daniel conversou com Jesus esta é a mensagem individual para cada um de nós Jesus quer conversar com quem comigo comigo o que é que fez Daniel disponibilizou-se a conversar com o seu mestre ponto final não é preciso mais nada é Jesus que vem conversar connosco esta é a mensagem de Daniel Daniel quer dizer esta mensagem não é para uma comunidade é para um indivíduo esse indivíduo quem é sou eu Jesus quer encontrar-se com alguém quem é esse alguém sou eu esta é a mensagem apocalíptica estas profecias não existem para eu poder proclamar apenas mas é para dizer que Jesus interessa-se por quem por cada um de nós individualmente também por aqueles que contactam connosco também e aqueles que contactam connosco só eu posso entrar em contato com eles pensamos um pouco na responsabilidade que temos da proclamação da palavra de Deus àqueles que nos rodeiam temos consciência disso pensamos nós que Jesus está à espera que o nosso vizinho da frente ou de lado conheça a sua palavra de Deus porque eu vivo de uma determinada maneira e poderei suscitar nessa pessoa o interesse ouça lá desculpe lá porquê que é diferente numa reunião com vários colegas a pessoa que me tinha convidado para essa reunião sabendo que nós temos algumas particularidades no que diz respeito à nossa alimentação e à nossa atitude chegou a pé de mim e disse-me o que que pode comer porque as reuniões são técnicas e depois terminam numa refeição a guida sabe do que eu falo e eu falei com essa pessoa e disse-lhe as restrições são estas estas e aquelas o proprietário do restaurante onde foi feito perguntou para quem é o prato especial é para aquele senhor assim assim um dia tenho que conversar consigo saber porque é que você toma estes alimentos e não come os outros o que é isto? é uma porta aberta ainda não aproveitei essa porta aberta numa outra ocasião numa ocasião semelhante senta-se ao meu lado uma colega de trabalho que não conhecia de lado nenhum foi a primeira vez que vi e vira-se assim para mim desculpe o colega é adventista do sétimo dia eu abri muitos olhos olhei para ela e perguntei por que que me faz essa pergunta? é natural não é? é que a minha avó é adventista do sétimo dia e tem os mesmos hábitos eu já frequentei a igreja e aprendi isso e eu perguntei simplesmente e porquê que não permaneceu naquilo que aprendeu? o apóstolo Paulo diz que todos nós somos feitos espetáculo ao mundo e o espetáculo ao mundo não é para cantar melhor para gritar melhor para enfim ter uma pronúncia política mais especial o espetáculo é para anunciar este que quer falar individualmente com cada um de nós Jesus Cristo meus irmãos não tínhamos dúvidas como dizia uma vez um pastor num culto nós estamos a viver as unhas dos dedos dos pés quanto tempo ainda vai levar este mundo até que Jesus volte ninguém pode dizer absolutamente ninguém mas com este tipo de profecias e com este tipo de livros eu posso ter uma perceção de que afinal não estou tão longe assim seguramente que cada um de nós pode ter esta perceção é só crer é só ver as notícias hoje em dia que valor tem a vida humana para o ser humano zero zero e é exatamente por essas vidas humanas que não valem nada que Jesus morreu e esta parece um contrassenso pois é Jesus não nos vê da mesma forma como nós nos vemos uns aos outros também é uma responsabilidade muito grande para cada um de nós estar inserido nesta sociedade vou voltar a ler o trecho do espírito de profecia que li a meio e que tinha programado ler no fim e como programei assim vou ter que ler outra vez diz o irmão White de uma forma muito clara há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer a atenção como nunca antes na história da nossa obra a luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias quem tem oportunidade de estudar o que diz Daniel durante este trimestre quem todos temos essa oportunidade não é muito tempo 10 minutos 15 minutos por dia e estudemos isto é um desafio não apenas para ver as estatísticas mas com um objetivo único preparação individual para este reencontro com Cristo muito em breve Jesus vai voltar e que possamos dizer todos como o apóstolo João o que é que ele diz ora vem Senhor Jesus ora vem Senhor Jesus já chega de tanto tanta complicação neste mundo tanto pecar tanto afastarmos de Deus e ele faz mais uma vez este convite a cada um de nós possamos todos estudar a palavra de Deus estudar estudar individualmente porque uma coisa é certa aquilo que nós aprendemos ninguém nos pode tirar não nos esqueçamos aquilo que entra na nossa mente ninguém consegue tirar se for coisa boa é isso que fica se for coisa má também ninguém consegue tirar que Deus nos abençoe e nos ajude dia após dia a estudar a sua palavra é a minha oração amém Obrigado.